E estamos chegando com mais Episódio 4 Chega, 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 Norman Não para, é o Dirk que apresenta a Badalhoca hoje E o grupo está comigo, vocês preferem quem, gente? O Dirk ou o Norminho? Marcão Na mesa estamos com Raoni Nicolai Eitor Okimura Norman Novaes Sucesso E Dirk Marinho é este que vos fala Nada E hoje vamos reescrever sua primeira aulinha de estudos sociais E falar toda a verdade sobre lixo, companheiros Um assunto bacaninha Lembrando a você, ouvinte, que tem programa novo toda quinta-feira Que também pode encontrar os programas antigos do BSC Em nosso blog, bobosemcorte.com E também no iTunes Se você prefere o Facebook, curta a nossa fanpage É só digitar bobosemcorte na barra de busca E você também pode seguir a galera no Twitter Arroba BSC Humor Se existisse, a gente estaria aqui Estão apagando, né? No tempo Estamos no Tinder? Individualmente, provavelmente É, segue o BSC Humor no Tinder, né? E a gente está gravando essa maravilha de podcast Sempre naquele lugar aconchegante Que lugar é esse, Norman? MKL Studios Estamos aqui sempre aclimatizados Bem tratados com a guinha mineral Da melhor qualidade geladinha Você que quer também gravar o seu áudio O seu CD O seu videoclipe Pode vir no MKL Tem toda a estrutura aqui São dois estúdios As mesas têm luz piscando na mesa Os cabos saem do chão É uma modernidade esplendorosa E a galera investiu bastante aqui Para fazer uma infraestrutura bem bacana Eu estou impressionado hoje Que eu não tinha reparado ainda tão bem Que isso aqui está tudo combinando também, né? Os caras vestem as cores do estúdio mesmo Olha, até os puffs Tem umas paredes Tem feng shui aqui No site dá para ver ali A decoração fantástica aqui Feito por uma designer super importante Maravilha É o único estúdio que tem tapadeiras Com tecidos nobres Revestindo-as, né? Não é qualquer coisa Tem textura no tapadeiro Então é isso aí Se você quer gravar o seu áudio Quer fazer ensaios Você vem para o MKL Estúdio Para conhecer Você acessa MKL Estúdio Com S mudo .com.br E você também pode encontrar o link Lá no nosso blog No bobosemcord.com É só acessar o episódio Você encontra o link lá Clica E você vai falar com a galera do MKL Estúdio Abraço para o Lico Abraço para o Vini E vem no nosso horário Que eu quero te conhecer, hein? Tá facinha, hein, bicho? Tô dopando E a gente tem também Agora A gente vai ter uma overdose de Norma Nesse programa Realmente É sempre um prazer Receber essa overdose A gente tem também A notícia do dia Que o Norma Tô se atualizada Pra gente Bacana Polícia investiga incêndio Que atinge lixão Há quase três semanas Em Goiânia Caraca, já lixo, brother Três semanas A Polícia Civil Ambiental de Goiás Instaurou um inquérito Para apurar a responsabilidade Da Prefeitura de Inhumas A 49 quilômetros de Goiânia Sobre um incêndio Que consome o lixão da cidade Há quase três semanas O motivo das chamas É desconhecido Mas elas começaram No último dia dois Quando passou a valer A nova lei de resíduos sólidos Todo mundo conhece Essa lei, né? Amplamente divulgada Em todos os postos Por aí Que determina Que todos os lixões Sejam transformados Em aterros sanitários Um funcionário Que não quis se identificar Revela que Desde o início do incêndio Os bombeiros visitam O lixão todos os dias Ficaram amigos Do fogo Caraca, antigamente Mas é bem acalhado A lei fala assim Não pode ter mais lixão E o lixão pega fogo Olha só Que bacana Eles Entre aspas Eles fazem a análise deles E vão embora Pra ver o que pode ser feito Nos primeiros dias Eles tentaram combater As chamas com água Mas agora Observam Cara Sempre me intrigou Esse tipo de notícia Que tá lá acontecendo Todo mundo sabe Mas os caras Tipo, bate o cartão Seis horas Acabou Volta pra casa Não é o tipo de assunto Que você pode esquecer, né? Comenta com a mulher Em casa E acaba o problema Hoje aquele lixão Lá tá pegando fogo Esse é o tipo de coisa Pro jornal regional Sabe? Pro canuto ir lá verificar Que só assim Que alguém vai tomar Alguma coisa É, mas capaz dele Vai entrevistar o fogo Enquanto isso Os caminhões Continuam recolhendo Os entulhos Pela cidade E depositando no local Pra quem circula Diariamente pelo lixão O fim do incêndio Só deve acontecer Com a chegada Do período chuvoso Só com chuva mesmo Disse um funcionário A galera Tá alimentando o fogo Então, né? Ninguém para de jogar Tô nem aí, bicho Tô nem aí Não vai parar nunca Se a chuva lá Tiver igual A chuva tá aqui O negócio vai demorar Pra apagar Esse fogo vai fazer Aniversário Acho que tá claro É tipo Você achava que o negócio De Springfield Lá do Simpsons Era impossível Aquele lixão só de pneu Pegando fogo pra sempre Olha aí, ó Sabe o que tá pegando fogo, Norma? Raoni, Heitor Sabe o coração? É pra responder? São Se for pra responder São os vídeos à origem É a nossa série do YouTube Tá sensacional Já tá com sete episódios lá Todo mundo pode acessar Tá maravilhoso aquilo lá, rapaz Verdade E cada vez com mais gritinhos Cada vez com mais probleminhas internas Ele pega uma rusga É, teve um quê de programa No último episódio No episódio de sete Teve um quê de programa Tanto que alguém comentou ali A gente tava fazendo o vídeo Dois minutos Alguém gritou Foi você Foi eu? Já começou o programa Mano Igualzinho Igualzinho Não, mas tá muito bacana Esse episódio sete aí Tem o Jair fazendo O Michael Jackson ali Aliás, foi um episódio permeado por gritinhos Teve o gritinho do Heitor Que vai virar meme Nossa, sim Muito bom aquele grito Teve, enfim Gritinhos do Michael Jackson Foi sensacional Veja Veja lá E aproveita e já assiste os outros episódios Que estão atrás deles E dá um subscribe Ali pra você ficar Se vender a alma pra gente E nunca mais largar Entendeu? Sim Lembrando que não vai parar por aí Depois que tiver os vídeos à origem Amigo, vai ter mais conteúdo lá Então se você se inscrever No nosso canal do YouTube Você vai ter conteúdo Garantido E o origem vai até quando? Olha O origem vai até o episódio Sem Do podcast Quando publicarmos o episódio Sem Será o último E está próximo Décimo e último vídeo Da origem Aí sim Aí depois a gente começa a publicar O final Não a origem É O final A gente vai fazer uma série Pra mostrar como vai ser A sua saída do programa Ah tá É que a gente A gente não foi tão longe Antes de lançar Tipo Begins Que é a nova modalidade hoje Verdade E agora Aliás Me comentaram isso Falaram assim Vocês já estão fazendo uma série Sobre vocês Com 100 episódios Aí eu falei Nunca é tarde A gente pode E essas histórias A gente pode fazer um reboot Reboot depois Entendeu A origem Reboot E a gente conta tudo de novo Com mais tecnologia Mais efeitos especiais Não vai Não vai Remake A gente pode Vender demais Você sempre pode trabalhar Simulação Aquelas simulações feras Que tem de vídeo De programa evangélico A gente pode fazer a mesma coisa Ih relaxa gente Relaxa Pode ficar tranquilo Ok Ah meus amigos A hora dos e-mails Agora hein Ah Sensacional Aquele momento A gente estava com saudade Que eu sei Estava sentindo falta Vamos lá Temos aqui Um e-mail do Felipe Barbosa Belo Barbosa De fato está falando O título é BSC 97 Pelos Nasais Esse é o título Bom título Manos É que tem uma exclamação Então né Comecei a ouvir o podcast Desde os 64 Com os caras do Vida de Fudida Que junto com vocês Fazem parte da nata Dos podcasts Manda um salve pra eles Salve pros manos Que são sensacionais A partir daí Fuu Fuu Não parei de ouvir mais E pra ficar bacana Agora bota a música Do H2O Five Year Plan E vai ser H2O mesmo Porque eu vou ler em português Entendeu É A música já está rolando agora Nesse momento Boa Ou não Porque o editor pode ter Nada sacaneado agora Rapaz Que eu estou falando de besta Eu estava esperando Uma oportunidade pra fazer isso Eu sei Eu sei bem Como tradicionais machos Jurobebas Somos orgulhosos De ostentar um visual primata Tradicional deer Com tufos desgredados Emergindo de nossas cabeças Sobrancelhas e nariz Ele tem que saber que Esse é o Norman O Norman é que tem monocelho Rapaz Está todo mundo na mesma pegada As fotos estão lá É só Estamos evoluindo Olha o peito do Heitor Você está nessa pegada É não O peito do Heitor jamais Sim De todos os três locais Certamente já passamos Pela seguinte situação Deixar a cara lisa E perceber que metade do bigode Era na verdade Pelo do nariz Cara eu nunca passei por isso Teu pelo do nariz É um negócio absurdo Tá vendo trança Tá chucro hein Isso é um negócio Que eu tenho um pouquinho A mais Eu tenho um pelo do nariz Meio comprido Cara eu vou dizer um negócio Então quando tem bigode É pelo do nariz Eu tenho pelo Em cima do nariz Aqui ó Tipo eu não sei explicar No osso do nariz Aqui velho Na cartilagem Eu tenho pelos gigantescos Que eu puxo E cara vem um pelo gigantesco Heitor eu desacredito Que você tem esse pelo Sai do nariz Você não tem pelo ponto Esses dias o Heitor chegou E falou Cara eu não fiz a barba hoje Nossa você realmente Tinha que ter dado esse aviso Porque Você tem barba Não dá Você teve barba Eu não tô vendo nada Aí ele fala aqui ó Eu os cultivava com todo carinho E hidratação O cara hidratava pelo do nariz Até que uma namorada Na época Uma esteticista Daquelas que te espreme As espinhas das costas Enquanto não faziam Papai e mamãe Vixe Maria Que nojo E que achava imperdoável Cultivar esses pelos Tive a brilhante ideia De realizar a limpeza nasal Usando cera quente Maluco do céu Ó não dá pra fazer Espremer espinha nas costas Fazendo papai e mamãe Você tá na posição errada E eu acho que você Tá sendo currada Pra namorada Como? Aí ele passa É o negócio da cera quente Que eu tô curioso É Ele passa Nunca façam isso Estourei alguns vasos sanguíneos Nossa Meu Deus A téria E lacrimejei Pelo resto do dia O cérebro Quase saiu o cérebro Junto De longe A dor mais desgraçada E gratuita Realmente Isso é gratuito Felipe Ele já sentiu na Felipe Tá aí Nunca mais contivei Ou namorei Uma esteticista Sadomasoquista Concordo Que bom que serviu Pra alguma coisa E esse é um relato Sobre o extermínio Do último jurubeba Da família Barbosa E vocês Já sofreram Alguma intervenção similar Por suas namoradas noivas Ou vó Para aqueles criados com vó Não gostei Já visto que eu não gostei Mas rapaz Pelo de sobrancelha Eu comentei outro dia Aquilo é coisa do demônio Arranca um Parece que é meu cérebro Meu corpo é um templo E só eu posso depredá-lo Não cara Eu E tá A sagrada A sagrada O trabalho tá super feio Quando eu namorava Eu fiz umas coisas esquisitas Também que eu fiquei assustado Começar a comprar condicionador Que é uma coisa Que eu achava inadmissível Mas eu realmente Estava Celso Camura Nessa época Mas aí eu me peguei Passando silicone no cabelo Nossa Acabou O que é isso? Acabou Não Pera Pera Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Que eu não estava nesse programa Vocês falaram bastante de unhas Num dos programas passados E tem uma lixa de unha Bastante divertida E de fato eu fazia isso Porque era divertida É uma lixa Com quatro níveis diferentes De 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 Raspagem né E essa lixa Vocês não estão me entendendo É pra Lixar A parte de cima da unha Uma por vez São quatro etapas Você vai passando E aí Você não precisa passar a base E ela vai ficar brilhando Mas sem aquele brilho Excessivo da base Eu nunca mais fiz isso Era desnecessário Mas era divertido Mas é as coisas Que eu peguei fazendo Faltou Faltou Vai Eu preciso continuar Vamos fazer o programa Terminar Eu namorei uma mulher Não era um homem Só pra deixar claro Depois de tudo isso Qual que é o nome do ouvinte aí? Felipe Barbosa A culpa é sua viu Felipe A culpa é sua O cara tá falando aqui ó Aí ele falou assim ó Na época da puberdade Me receitaram roacuta Tomei alguns Depois parei Por causa dos efeitos colaterais Então passei a vender Escondido Do banheiro do cenário Caraca velho Isso aí é o que antes? Vendia os comprimidos Roacuta é o tarja preto Pra contra espinha Pesadíssimo Pesadíssimo Ele vendia os comprimidos Tipo mentos Dava pra faturar A grana do lanche Meu Deus Felipe do céu Olipe Sabe dessa vida Ele Grande podcast Meus camaradas Fazem o dia melhor Valeu Estamos aqui pra dar isso Abraço Abraço aí Felipe Valeu Felipe Continue mandando Mercados Beijinho Gostoso pra você O Henrique Oliveira Mandou um chamado Jumento Celestino É o título do e-mail Galera Estou começando a ouvir O episódio mais recente E acabei de ouvir vocês Pedindo para mandar Músicas de verdade Pois estão cansados De ouvir o Jumento Celestino Acredito que falaram Da música que pedi Rabo do Jumento Peço desculpa Se vocês não gostam Mas para nós de Natal Que gostamos de música De artistas tradicionais daqui Esta é uma música de verdade Gravada até por Luiz Gonzaga Eu queria dizer que a opinião Cretina De um membro do BSC Não reflete A opinião do grupo A respeito das tradições Desse nordeste Do Brasil nosso É, a gente pensa Diferente Que tanto valoriza A gente pensa Diferente do Norma Verdade Concordo Assim baixo Não, arrumar É que todo mundo Mandava música Que tinha referências A Jumento A coisas enormes E aí eu falei Bom, as músicas Músicas no mais mesmo Mas sem problema Salivava muito Estamos com você também Gonzagão É difícil de falar Gonzagão O rei do Bahia O rei do Brasil A gente tem um programa Sobre artistas nordestinos Faremos um sobre artistas do norte Nossa, fera Recomendamos o ouvinte Já pode dar o play agora Tá na lista do SoundCloud Pode baixar no iTunes Isso E a gente vai fazer mais um Tá aí marcado Tá aí a promessa E aí o Henrique fala aqui Peço mais uma vez Desculpas a vossas senhorias Abraços e assina Deus acredita em você Dessa vez foi meu Ah, moleque Não tinha sido agraciado Segura na mão dele Segura na mão Vamos lá Tivemos alguns comentários Tivemos algumas pessoas Falando da gente Nas redes sociais Uma coisa louca Então, por exemplo O Adrianon do Twitter Ele mandou Zoando na minha Gente, review no iTunes Hum, essa coca é fanta Foi me zoando Eu não lembrei Não lembrei Você tirou dos dois Falou Gente, review no iTunes Super afetado e tal O Joe agradeceu Que a gente sempre sai De acordo com o cronograma Parabéns Vídeo origem desse fim de semana Do cês sábado e domingo Tá tentando Tá saindo Tá saindo Tá saindo Sai na sequência O Impacto 2099 Esse já tá com o Twitter pronto Pelo menos por mais alguns anos 2099 já tá feito Em 95 eu emprestei a minha revista Wolverine 39 Da Editora Abril O cara perdeu E quis me devolver uma outra revista qualquer Nunca mais emprestei nada O cara deu cascão de volta Por ele Nunca mais emprestei nada Que não estivesse disposto a não ter de volta Eu ia respondê-lo no Twitter Mas achei mais digno Fazer isso no programa Não importa que a Marvel Vai matar o Wolverine mesmo Então Tá aí o cara ficou Com uma revista Que não serve pra mais nada Não tem continuação Foi matar o Wolverine O ouvinte se deu bem O ouvinte se deu bem Nesse momento Então o pessoal comentou Na origem também Nessa série de vídeos Sobre o BSC O Henrique Oliveira falou Essa prejura Cantando tão bem Ainda é daqui Do Rio Grande do Norte Prejura Foi a forma dele citar O que é a pessoa Entendeu? Essa prejura Isso aí Vai enriquecer O vocabulário Ah Daquela Daquela mina Que tá cantando No começo Do vídeo Aqui o Adriano Céu falando Beatriz É mais um dos trabalhos Essas do dia? Fica a pergunta Ainda não Ainda não É um dos bicos É Eu tenho uns nove Mas esse não dele Ainda não E aqui a gente N falou assim Panelada nos cantores ruins Eu apoio Então a gente também Tá nessa aí De ir contra os cantores ruins Que não é o caso daqui Não, lógico que não Aqui só temos São os tenores Como a gente fala Em outros momentos E é isso galera Foram os em mês Essa semana Valeu Fechado? O Johnny O Johnny tá meio quieto Cadê o Johnny? Johnny, cadê você? Eu queria saber do Johnny também Cadê você? Mande notícias pra gente Por favor Fechado? Preocupante Muito preocupante Vamos pro programa agora É nóis Falou Valeu E agora eu quero saber Hectorzinho Por que que o ouvinte se deu bem? Vamos lá Você não tem que me acompanhar aqui Que o raciocínio foi longo hoje Foi? Foi longo Foi longe mas amarra no final Não, vou amarrar Vou amarrar Parabéns pra você ouvinte Que recolhia lixo Quando era criança E que sabia E sabe agora Qual é a data Do caminhão do lixo Passa na sua casa Porque isso significa Que você ficou Mais de uma semana em casa Pra ter que jogar o lixo fora Seus pais foram viajar E você ficou sozinho E você deu aquela festa E rolou umas menininhas E você não é virgem Por causa do lixo Que você pegou E sabia a data Muito bom Tá certo Vamos então entrar nesse tema Bacaninha que é lixo Cara Lixo Todo mundo Todo mundo Não importa onde você tá morando Aí o Nerminha vai te discriminar Dependendo de onde você mora Mas em qualquer lugar que você mora Você vai gerar lixo Certo? Certo Vocês estão comigo? Estão Em uns lugares muito mais do que outros Tipo Um exemplo aí Quanto mais rico você é Mais lixo você gera Será? Gera primeiro É Com certeza Eu queria já começar por aí É isso mesmo, Norman? Eu não sei não, cara Eu acho que não, inclusive Porque o povo Eu acho que não Pelos extremos sim, né? Se a gente pega a extrema pobreza Com a extrema riqueza sim Mas lá pelo meio ali O rico eu acho que ele gera Ele gera mais O lixo dele tem mais o significado do status Mas eu acho que o pobre acaba gerando Não, porque Uma quantidade grande de lixo sem o status É difícil Falar sem fazer um Um estereótipo Aqui, mas O pobre O cara vai comer o que? Arroz e feijão Então o saco de arroz Ok Ok O Heitor tá contando meus ok O saco de arroz O saco de arroz É um lixo Certo? Um plástico Que se joga no lixo Aí o cara vai fazer O rico, não O rico ele não pode Ter tempo de cozinhar Empregada, sei lá o que Aí ele vai pegar Uma comida de micro-ondas ali Que tem um papelão Um plástico Verdade, é verdade Só pra fazer aquela comida congelada Já foi não sei quantos Lixos que foram jogados Tem energia elétrica que foi gasta Pra deixar o negócio refrigerado Então no fim, cara Ou o cara pede uma pizza Entendeu? Então no fim Gera muito mais lixo Do que o pobre Ou o cara, sei lá Assina o jornal Lixo Lixo Vai virar lixo Ele joga fora o tablet O pobre não assina Ele assiste TV Ele assina no tablet Joga fora o tablet Mas na verdade O rico tem mais tendência Por exemplo A reciclar Hoje em dia em São Paulo Tá passando Acho que caminhou reciclável Uma vez por semana Em todas as regiões Mas até pouco tempo atrás Não era Era só nos lugares melhorzinhos O pobre recicla Pegando lixo E usando pra ele Entendeu? É isso que ele faz Aí eu entendo Que o pobre é mais vital Na pirâmide da reciclagem Mas ele recicla do rico Ele não recicla dele Eu não sei, cara Eu tenho minhas dúvidas Eu acho que o rico Acaba gerando aí mais Sei lá O cara é Tanta coisa Que o cara compra Só as notinhas Os canhotinhos Que vêm do Do cara O McDonald's Por exemplo Você pega um lanche Daquele lá Quanto lixo não tem? E eles diminuíram Porque antigamente Era mais ainda Quanto lixo não tem Só pra fazer A caixinha do lanche Não sei o que Não sei o que lá Tudo isso pra embalar Um pícaro Você vai na padaria Pede um pão com manteiga Não tem lixo Entendeu? É 100% aproveitado O gosto, inclusive Fica todo armazenado Na chapa Tá ali Você não tem essa oportunidade Em outros lugares O cara esquece a manteiga Você nem percebe, bicho A chapa tá tão boa já Mas eu tive Agora eu lembrei Tive uma aula na faculdade Justamente que o debate Era esse Que quanto maior Melhor a situação econômica Do país Mais lixo ele produz Isso é verdade mesmo Que eu cheguei a ver Estudos sobre isso mesmo Estados Unidos Produzem uma quantidade de lixo Muito grande Todos os países do primeiro mundo Produzem muito mais Então faz sentido mesmo Mas e na questão De jogar o lixo na rua Vocês acham que também O rico acaba Jogando mais do que o pobre Ou não? Porque Deixa eu deixar o meu pneu aqui Jogo bituca na rua Amputa a perna Acho piada Quem joga bituca na rua Se você tá a pé, por exemplo E você joga o lixo na rua É uma situação Se você está de carro E joga o lixo na rua Eu acho muito mais grave É uma escrutidão grande Tem que ficar preso Porque quando você tá a pé E você tem horas Que você não tem uma lixeira perto Dependendo da cidade Que o pessoal mora Eu não conheço Outras cidades aí pelo país Mas aqui em São Paulo Tem lugares que tem Muitas lixeiras Normalmente em bairro de rico Aí vai falar Que o cara não joga O lixo na rua Também Mas aí o bairro de pobre Não tem Tem coisa que você não tem Como ficar guardando Às vezes o cara Não tem a consciência De guardar na mão Até ele passar em frente Um bar e jogar Entendeu? Agora no carro Não tem desculpa Entendeu? O cara jogar um lixo Pela janela do carro É muito feio Isso é uma coisa Que você vê muito em estrada Em estrada Você vê muito o nego Jogar uma latinha Que já cai ali Na serra do mar E nunca será recolhido Eu já tomei uma latinha No ombro Eu tava na esquina Latinha no ombro Pro lixo Eu tava na esquina Da rua E voou uma latinha No meu ombro Mas o cara Não jogou mirando em mim Eu vi ele jogando Ele jogou de lado E também não teve Nenhuma preocupação Exatamente Tipo Mario Kart Jogou e falou Se bater, bateu Mas o problema também Tem lugares que Originalmente teriam Os lixos na rua Só que a lixeira Virou um lixo também Porque veio um nóia Deu uma voadora na lixeira E você vê ela caída no chão Dias e dias Eu cheguei a ver uma vez Por ano Eu cheguei a ver por ano E eles trocam a lixeira Em São Paulo Absurdamente Todo mundo deve ver Que cada gestão As lixeiras mudaram Mas eu cheguei a ver Um dado que falava Que por ano Eles tinham que trocar Um terço das lixeiras Que eles se colocavam O problema O problema Dessa parada do lixo É assim Por exemplo Se você quiser colocar Um lixo desses Que você encontra Normalmente na rua Você quiser colocar Você não pode Tem uma lei Que diz que você Não pode colocar Então por exemplo Lá onde será Onde será a minha futura Futura residência Eu pensei em colocar Uma Daquelas De reciclável Assim Pra vidro Metal Tudo mais Que lá na frente Da casa Tem um espaço Mas eu não posso colocar Então são as leis Cara Que são muito absurdas Entendeu Mas será que alguém Vai te dar multa Por exemplo É uma lei Sei lá Posso ir preso Não sei o que acontece Não pode Porque você não pode Fazer uma intervenção Na calçada Na verdade Mas sei lá Tem uma lei específica Que diz que você Não pode colocar Latas de lixo Não é Intervenção na calçada Aí você quer construir O village novais Ecologicamente correto Impedido pela sociedade A verdade toda É que eu não queria Ver lixo Na porta da minha casa Entendeu Você não queria Que o lixo Nem entrasse nessa casa Você queria comer E jogar pra rua E aí é direto Mas uma coisa interessante Ele queria um ponto Ele ia montar Um ponto de ônibus Por lixeiro Parar na frente Da casa dele Pra jogar direto E parar todo dia Um ônibus ali Mas talvez Uma coisa interessante Uma lacuna Que possa você Fazer esse seu projeto Por exemplo Se faz muito em São Paulo Eu acredito que em várias cidades Que se cria Aquela armação Pra botar sacos de lixo Na frente da sua casa Ou de prédios É que na verdade Eu não ia colocar Exatamente em frente A minha casa Eu ia colocar Do outro lado da rua Que é onde tem um espaço Adequado pra isso Entendeu Qual que é o espaço? A casa de outra pessoa É ali onde tem um sofá Um muro gigante Não tem ninguém morando ali Mas o problema Dessas lixeiras grandes Na frente do meu prédio Por exemplo Tem uma dessas lixeiras grandes É que ali O sistema de coleta Tem que estar em dia Que passa uma semana Cara Você chega em casa Entrando no meio Do saco de lixo Com uma moapilha E por que também Os lixeiros Quando eles passam na rua Eles vêm tipo É o pega pra capar Tá ligado? Eles são animais Eles gritam um do outro Com um lado na rua E você fica meio estranho É uma festa É uma festa Caminhão da ré Caminhão da ré na ladeira Lá de casa Ele sobe Ele volta de ladeira Os caras gritando Eu acho que é por isso Que eles gostam do carnaval Porque parece um desfile De escola de samba Ver aquele caminhão apitando O cara pendurado no caminhão Parecendo um destaque Da escola de samba Tem um abadá Porque sempre tem uma faixinha Que é aquela que Que radia na luz Ele já tem um abadá Já Não sei Com quem que eu tava no carro Acho que era com você Que tinha um lixeiro Com um chapéu de cowboy Curtindo a noite Curtindo o lixo ali Curtindo o lixo ali Cara, o que mais tem É vídeo sobre lixeiro Dançando em caminhão Cara, tem vários vídeos Na internet sobre lixeiro Assim, eu não ligo Se você é feliz No seu trabalho Você pode dizer Ah não, minha Você liga pra caramba Qualquer pessoa Podia falar isso Você pode ser feliz No seu trabalho Mas eu não entendo Que parece que eles Cheiram uma carreira Antes de sair do negócio Do lixo E vem lá Cantando E batendo Tudo Cara, mas você sabe Quantos quilômetros Eles andam por dia Porque eles não ficam Só em cima do negócio Tem que sair dançando Não sei, mas tá naquela Alegria da lição Os dois E o engraçado do lixeiro É que tem momentos Que ele se recusa A levar o lixo Tipo Ah, madeira eu não levo Se você bota um elefante Ele não leva É, o corpo O corpo não leva Ah, sabe É muito restrito É Dificulta, né A vida Aí eu trabalho Adorno honesto Tenho que despejar O corpo outro dia É ridículo Árvore eles não levam Coisa muito grande Teoricamente eles não levam Mas é normal também Eles tocarem a campanha E falarem Você quer que a gente leve A gente dá um jeito É, eles levam Mas assim Você perde bônus Você perde pontos Mas a parte legal É que também O ônibus não para O caminhãozinho Ele não para Os caras descem Em movimento E sobem em movimento Em nenhum momento Ele só para no semáforo E olha lá, viu Que eu já vi esse cara Cruzando aquilo lá Veloz e furioso De lixo Na avenida Perto de casa Só que o cara Então se tem muita sacola Ele vai jogando Aí estourou uma Ele continua jogando Continua jogando E se o carro Ele tem um limite De metros Que ele fica na distância do carro Passou 30 metros Ele olha para as duas sacolas E fala Olha Você Amanhã Ficou, ficou Ele dá uma batidinha na sacola E continua E quando a sacola rasga No meio do voo Aquele lixo vai ficar Para o cara Que varre a rua Porque tem o lixeiro Tem a hierarquia dos lixeiros Esse cara Que é do caminhão Eu imagino que ele seja O lixeiro mais sênior Do que o lixeiro Que varre a rua Porque ele não está pegando Ali no Enfim Coletando lixo manualmente Só que também ao contrário Esse lixeiro que varre a rua É uma tristeza Né bicho Mas o cara vem triste Ele vem moído já Que é outra escala Outro É um salário diferente É menor Esse gari É o que divide o tempo É o mesmo cara Que vende aquele picolézinho Andando devagarzinho na rua O cara vem do mesmo jeito Caminhãozinho Tranquilo O olhar já Já perdeu o brilho O olho É a mesma pessoa Que faz Mas é um serviço muito importante Eu não estou menos pesando ninguém E os gari É legal Por causa que Como eles trabalham o dia inteiro na rua Eles almoçam na rua Eles almoçam na praça Deitam na praça É verdade Cara O gari Quando ele relaxa Ele dá uma relaxada Que eu falo Meu Deus do céu Eu fico com inveja de ser gari Porque eu não sei como eles relaxam tão bem No sol Aquele soninho gostoso No solzinho No solzinho No solzinho da praça É legal porque eles tem Esse é um hábito Que é muito da gringueira É tipo É coisa da Europa Sabe Tem uma grama Em um parte Você tira a roupa E deita na grama Isso aí é bem visto lá fora E é eles que trazem essa cultura Só eles que fazem isso Espicha Tranquilo na grama Acho que a vida moderna Não está pegando eles Aquela tensão no ombro Não está rolando Tem o cara que corta a grama também Só corta a grama Tem a redinha né Tem dois caras com a redinha Tem uns caras com a redinha Porque a grama quando ela é cortada Por uma máquina Não sei porque Elas exalam um aroma De grama cortada Que é própria né Sim Pela máquina E aquilo sai Pela máquina dele É pela máquina dele E os gravetos saem numa velocidade Porque aquela redinha Assim gente Mas aquilo é perigoso hein Você olha pro outro serviço E você não vê que é o negócio 100% Tem os buracos na rede Tem aquele graveto Que passa e acerta a perna Do pedestre Do trânsito É um tincalto Quando não pega uma pedrinha A pedrinha voa naquele da lâmina Mas é legal que eles ficam olhando Eles tentam É igual quem fica lavando calçada Eles ficam tentando Que aliás é escroto Ficar gastando água Mas é o mesmo padrão Que o cara fica lavando E ele fica prestando atenção Na galera que passa Então se você passa Ele vai calculando Você vai chegando no próximo Ele vai diminuindo a pressão Ele vai diminuindo a pressão Ele tá se mostrando cara Parece o Kiko Com aquele biboquê dele De riquinho sabe Brincando lá Só esperando alguém passar Ele passa Ele dá uma paradinha Os caras da grama Os caras da grama A mesma coisa E eles dão uma aceleradinha mesmo Tipo quando você tá passando Ele fala Vou te dar o aviso Que eu vou voltar Ele fala Tipo acelerando a moto Só pra você dar Aqueles três passos mais rápido Opa, opa, opa Não, mas vocês estão tranquilos Porque em Osasco Às vezes Não tem o cara da redinha Eu já passei por rua Sem o cara da redinha E era na loucura Na navalha Meu amigo Eu tava bem que tava de carro Eu vi o barulho Dos gravetos Compocando no carro Mulherada correndo na calçada Cara, aqui é umas praças Pé-da-da-casa do leitor Que certeza que é uma vez Por cada seis meses Que eles vão dar aquela cortadinha, né Então de repente Você tá na rua assim E parece que tem um milharal do lado Você olha Tem um canavial de paixões Então de repente Você ouve aquele barulho E surge um cara Com aquela porcaria Girando E voando pedrinha em todo mundo Mas o lixo que mais tem na rua É papelão Eu acho que é o mais comum É o que eu mais vejo Ou sendo o invólucro De outros lixos Ou sendo o próprio lixo É o que mais tem É papelão E a gente mesmo O BSC Tem uma saga Correndo atrás De papelão na rua Teve um dia Que a gente tava Fazendo uma gravação E a gente precisava De papelão Pra Enfim Fazer o Montar Compor o cenário Ali E ajudar E Eu não sei quem que deu a ideia De usar papelão Na verdade Quem começou com essa Eu sei que o Heitor Não, não Porque o Heitor Chegou pra mim E falou assim Ah, você não tá fazendo nada Aí vai pegar papelão Aí eu olhei pra ele E falei assim Jamais Não sai aqui Nem pra pegar dinheiro Quanto mais papelão Mas A gente foi almoçar E tal E aí Eu tava com aquele negócio Do papelão na cabeça E a gente tava dirigindo Viu um Um chumaço De papelão Falei papelão Aí a galera parou o carro Foi lá pegar Mas pareciam os galas E aí foi Acho que por isso O livro dá alegria Quando você acha Porque um dia Foi gritando Aí foi o Heitor Aí todo mundo Carro em movimento No meio da avenida Express Paramos em frente O metrô E a parte legal Que a gente pegou A gente nem sabia A quantidade Que a gente precisaria Mas muito provavelmente Aquilo já bastaria E todo mundo sabia disso Só que aí A gente andou dois quarteirões E achou papelão de novo E eu tava assim Eu tava no modo Detectar papelão Entendeu Então eu via papelão Eu gritava papelão Aí o Marcão já Encostava o carro Os caras desciam na fúria E pegavam o papelão Até uma hora Que a gente pegou Um carregamento Foi um senhor carregamento Que a gente teve que cortar O papelão Pra caber no meio do carro No meio do carro Foi um espetáculo Usamos tudo? Não, né? Nem de perto Claramente a gente não usou tudo E a gente roubou A gente roubou Todo o papelão Dos catadores de papelão Que por ali transitavam A gente deu um desfalque Na economia dos papelões Essa é a moral da história E de carro é muito melhor, né? Cara, vocês tem ideia De quanto lixo cabe? Você falou do carro, velho Quanto lixo cabe num caminhão Num caminhão de lixo? É infinito É um buraco negro Você coloca o que eu quiser lá, né? Ele fica Não triturando, né? Mas fica Comprimindo 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 o lixo Mas é infinito Eu nunca vi um vazio Tipo um cara saindo Assim, sabe? Nunca vi um limpo, zerado Não, mas estamos arrotando também É sempre Ou o Fididão arrotando Ou o Fididão arrotando Tem uns que o saco Tá tudo pra fora Mas eu nunca vi um cara Falando assim No meio da catação do lixo Falando assim Ô, deu, deu, deu Vamos levar esse caminhão aqui Porque eu não sei se é bom Provavelmente eles já calculam O trajeto que eles vão fazer A média do lixo e tudo mais Mas é infinito Você pode jogar Porque nunca se sabe Quando que o cara Deu uma festa em casa E vai ter 50 sacos de lixo Na frente da casa dele E o cara enfia Todos os sacos de lixo Mas será que já teve Já foi o caso Do cara usar Igual a gente usou no carro A gente pegou tanto papelão A gente perdeu claramente a mão Quando a gente tava pegando papelão Porque a gente Eu não cubro no carro Quando eu fui entrar Já tava completo o carro Aí tive que ser É, aí tive que colocar Um papelão Dobrar na minha cabeça Tinha papelão no meu pé Será que acontece isso no caminhão também? Os caras chegam pro motorista E falam Olha, todo mundo tem que se doar um dia E enfiar o lixo No banco de passageiro A sorte sua Que eu achei um canudinho Respira aí Vai que vai O motorista ele é o top É o cargo mais alto Ou talvez seja Uma coisa mais Do dom do cara Igual na polícia Tipo, tem um cara Que ele é um motorista Desde sempre Porque o cara deita O cara sabe queimar Uma marcha feia Ele sabe Foder o carro Ele sabe cantar pneu Mas é sério Esse cara é um motorista Sempre No caso dos lixeiros Pode ser a mesma coisa Falar, ó Você não tem brilho no olho Você vai ser gari na rua Ou no outro cara Você dirige bem Então você É porque é meio Entendeu? Você ficar dirigindo Enquanto os caras Estão lá catando lixo É bem A diferença é bem grande Os caras correndo É complicado Você não deve ser chamado Para a festa de final de ano Com os lixeiros Você não deve ser bem visto A caixinha não vai Para o motorista Jamais Caixa dois Muito antes Caixinha também É um negócio Impressionante Vocês dão? Sim Cara Mas dá quanto Tem lugares Que se você não dá Você é praticamente Assinado ali No meio do Colocar no caminhão do lixo Me incomoda Eu dou de acordo Com o nível de obrigação Me incomoda muito Você não mora em apartamento? Sim E rola Caixinha no apartamento também? Rola Mas joga lá de cima Na raiva É moeda A gente deixa perto do lixo Não Pelo amor de Deus Mas como eles fazem? Saem tocando interfone Em todos os andares E pedindo caixinha? Não É mais de quem tem vontade mesmo Tipo O cara está passando na rua Você já vê o caminhão vindo Enquanto o pessoal está na correria Para pegar Você vai andando trotando Ali do lado do Do cara do caminhão Ele está tranquilo Ali dirigindo Esse cara é pouquíssimo Então Comparado com o meu bairro Porque no meu bairro O cara para de porta em porta Ele toca a companhia E meu amigo Se você não aparecer O lixo vai voltar para dentro Mas ao mesmo tempo Ele joga pelo portão Se não der oi Aí se não der oi também Mas ao mesmo tempo Quantas dezenas de pessoas Moram no prédio do dia E é tipo Quinze metros de fachada Nisso aí Para passar em Na verdade Eu posso que ganhar mais ainda Tudo bem Mas não tem intimação Porque o que faz a caixinha virar É a intimação Entendeu? Aqueles gritos que eles vão dando O ano inteiro Ninguém avisa nada Aí quando chega no final do ano Toca a campanha A lixão Mentira Que hoje em dia Eles pedem na Páscoa No mínimo também E já vi gente inventando Umas datas também Para pegar a caixinha O cara pedindo Dia dos namorados Pedindo prenda Tipo festa de junina Ele está pedindo prenda Agora eu Eu dou caixinha Como um prêmio Por levar lixos Que normalmente Não se levariam Isso se chama suborno Aí você Tipo aquele Quando aquele seu negócio De resíduo médico Não deu certo Ele falou Olha eu preciso Aquelas agulhas Infectadas Que é um problema também Que as pessoas Não podem descartar lixo Por exemplo Um sofá Eu não posso Querer me livrar Do meu sofá E jogar na rua Isso seria muito correto Na minha opinião Não Porque fica na rua Ah não Cara alguém pega Eu já joguei tanta coisa fora Mas tem que pensar No pedestre Ele está passando Naquele momento Ele tem que conseguir Passar um cadeirante Quando o cadeirante Passa Não tem um sofá No meio da calçada Não é meu? Dias Você está pensando em cadeirante Você está pensando na zona norte O cadeirante não tem como andar O cara desvia O cadeirante agora Tem que ter uma linha reta Infinita no mundo Para onde ele quer andar Não Esse é o cego Ele tem que desfiar Desfiar Desviar Eu estou cego Estou cego dos olhos Mas eu tenho uma estratégia boa Pelo menos lá em casa Funciona que tem um portão grande A gente deixa o lixo Que é grande assim Dentro de casa por um tempo Para as pessoas verem Se interessarem Ah isso funciona Fica ali Daí depois quando você coloca É dois segundos Colocou na rua O cara está ali Já pega e vai embora Isso funciona E funciona Não importa onde você more Pode ser no meio do mato Na rodovia Sei lá Rodovia X lá Sem número Você põe algo lá Qualquer coisa que seja É muito rápido O nego pega Pode ser o que for O sofá Alguém vai levar Eu tenho uma pequena competição Com meu pai Que é a gente acertar Quem se aproxima mais Do tempo que vai demorar Para um lixo ser Desfeito Desimado Da frente da casa Então por exemplo A gente precisa jogar Uma televisão fora Quebrada Entendeu Coloca o lixo lá Sai correndo Para dentro de casa E aí cada um Aposta um Dois minutos Três minutos Aí quem ganha Paga uma cerveja Para o outro E tem até uma concorrência Se é um produto bacana Que você está deixando ali Tem uma concorrência Da galera para pegar Várias vezes eu faço Uma Dá uma limpa lá em casa Moro com meus irmãos Às vezes sobra roupa Está em dia junta Tudo E vai doar para alguém Só que tem algumas vezes Que você fala Eu não quero doar na igreja Não quero deixar Nesse lugar Eu vou doar direto Para alguma pessoa Aí tem alguns Mendigos que já estão Lá próximos Eu já vou Do lado Com uma casa Muito da hora Ele tem uma roda Ele tem uma roda E há muito tempo É muito da hora Aí por exemplo Eu peguei esse mesmo cara Eu já Pegou a sacolinha Deixei ele do lado Antes dele acordar Aquela sacolinha Tinha sido levada Ladrão Ladrão Ladrãozinho A concorrência Passou e pegou E o cara acorda Tipo seis e meia Da manhã Já tinha um pego Isso é tipo o pichador Que atropela o piche Do outro cara É uma falta de respeito Falta de respeito Eu já vi Coisas mais simples ainda Você separou a roupa ali Para dar para outra pessoa Só que daí tem um intermediário No meio Intermediário fica O padre Esse negócio de dar para a igreja Nossa O padre Só veste porra para boa Eu não sei se é muito comum Na família de vocês Mas vocês costumam Pegar muito lixo Ah entendi Quando eu passo na rua E tem um negocinho bacana Eu penso Principalmente coisas Que dá para você Remontar também Tipo alguma coisa Que é de madeira Total Que dá para você Remontar ali rapidinho Em casa é comum O pai pega Sempre pega coisa de madeira Dá uma olhada Nas madeiras Corta uma árvore Ele já começa a olhar Os troncos também É que a madeira É um negócio raro Hoje em dia A madeira de verdade É um negócio raro E quem trabalha com madeira Acaba aproveitando muita coisa E o meu irmão Ele rouba Ele pega muito quadro Ou placa de candidatos Porque qualquer coisa Que dá para pintar Ele pode virar uma tela Ele pega E é impressionante A quantidade de telas Que ele acha de quadros De gente antiga Não sei o que Inclusive ele acabou Faz uma série de quadros Que ele pega um quadro Que existe E aí ele faz Tipo uma intervenção dele Em cima de um quadro Que já existe Ou mesmo de Sei lá Qualquer outra Placa de estabelecimentos Coisas assim Então nossa Em casa pega muito lixo Minha mãe fica doida O meu pai mesmo Vindo me visitar Aqui em São Paulo Uma vez Ele estava andando Com o meu irmão Estava chegando em casa E tem esse morador Do lado da minha casa Morador de rua Com uma casa muito louca Cara eu queria morar Na casa dele Meu pai estava Meu pai estava passando O cara ele constrói Ele desconstrói a casa Durante o dia Ele põe tudo Num lugarzinho Recolhe o lixo Depois ele descarta o lixo Deixa tudo certinho E monta A noite de novo A casa dele Filho de Lego De um acampamento Uma vez ele deixou Uma parte do teto ali Tinha revistas Além do papelão Ele fez uma dupla camada De revistas Colocou revistas também Em ótimo estado Isso Revistas Caras É Ele deixou assim por cima Meu pai de traidão Estava andando Conversando com o meu irmão Aí ele olhou assim Meu pai lê muito Aí ele estava andando Aí ele olhou para o negócio Ele só viu Como se fosse uma estante Estava na altura Ele foi e pegou E começou a ler Aí meu irmão falou Pai Ele Uh rapaz Peguei o teto dele Ele não percebeu Mas ele já devolveu em breve Gente Eu estou achando Que a inspiração no mundo Já está tudo praça Interativa Agora a gente está falando Muito aqui De São Paulo E das metrópoles Que tem o serviço De coleta de lixo E tudo mais Tem cidades E eu não tenho a menor ideia De como funciona Que não passa o lixeiro Não passa nunca A maioria é quem mano Cidades no interior Várias delas A prefeitura faz acordos Com caras terceirizadas O cara passa de caminhonete Joga na garupa Ele faz um setor O cara cobra um setor Põe na caminhonete E vai O destino é Daquele jeito Cara isso é complicadíssimo É daquele jeito Mas os caras passam E eles tiram da rua Vamos se comprometer Vamos abrir Fazer essa denúncia É um lixão mano É um lixão no meio de um sítio Tá ligado Com mata nativa do lado Os caras jogam tudo indiscriminadamente É Com mata nativa de um lado Do outro lado do gado Tá ligado E aí tem um lixão no meio Mas como eles dão um jeito Naquele lixo Porque Imagino que alguns anos Fica Como boa parte do Brasil Fica Fica na terra Ele muda o lugar Tem um tempo que o cara queima Ou senão o cara vai deixando a terra Ficava um buraco Vai colocando Vai acumulando Faz um morro do lado Vai fazendo uma paisagem bacana De montanhas Cada um Cada um Com a cordilheira É Entendeu É a cordilheira Da alta Piracicabana Tá ligado Da hora Nessa pegada também Eu vou fazer um momento De denúncia aqui Pra ficar ligeiro também Porque é um erro Que é muito fácil cometer Em casa Sei lá Porque Sempre estão quebrando alguma coisa Com reforma Não sei o que Então você começa a botar Os sacos de entulho Na frente da casa Pra facilitar Quando você chama a caçamba E tudo mais Meu Passa Nego muito rápido Falando Ah você quer que eu Tire o lixo daí 50 contas Lá Tem um lugar pra levar Meu pai caiu nessa Algumas vezes Mas uma vez ele falou Qual que é proibido Algumas vezes É proibido Jogar lixo É É proibido jogar lixo Em qualquer lugar Aí você fala Pô mano 50 contas Não pega caçamba Tem pouco saco Não sei o que Aí teve uma vez Que foi ele Ele mandou Meu irmão Ir atrás do cara E ele foi atrás do cara Pra ver onde ele estava Jogando os lixos E o maluco Dava um miguezão Ele ia andando Em uma esquada Achava uma esquina Desbocava aquele saco Como se fosse o lixo De outra pessoa Desbocava aquele saco Aí ia lá em casa Pegava outro saco Aí em outro lugar Ia numa praça Jogava o negócio Ia num terreno baldio Jogava o negócio Ia num beco Jogava o negócio Aí meu pai Deu uma bronca no cara E nunca mais fez isso Porque tipo É proibido E porra Que sujeirada Que você faz também Você contratou alguém Pra levar o seu lixo O seu lixo Já não é mais seu Entendeu? Aí tem que confiar Na consciência Da outra pessoa Que mancada Que mancada E dicas Pra gente Eliminar resíduos Diminuir A nossa A nossa geração De lixo Por exemplo Tem dicas do Greenpeace Pro sexo Pro sexo? Porque o sexo Já era muito lixo É A vá Desde o momento Até você conquistar O seu parceiro Sua parceira Até o Vamos dizer Essa cópula Não, pera aí O Greenpeace Ele foi É isso que eu ia falar No título que eu dei aqui Vocês pensaram Dicas do Greenpeace Pra sexo Já imaginaram né O sexo tem que ser Consentido Eu ia começar A numerar Mas não A gente vai direto Pra parte do lixo Não com animais silvestres Mas você sabe Que o panda Ele gera muito lixo Muito desperdício É uma raça Que já não tem mais jeito Então tem pessoas aí Não tô incluso Que eu acho o panda fofinho Tem pessoas Estreguendo a extinção dos pandas Tá falando Deixa morrer Mas o que eles criam de entulho Não é entulho Mas é muita energia Que se gasta Pra manter os animais Eles não querem transar Eles não querem A gente fica insistindo Mas eles não querem Você tem que botar Barry White Luz de vela Mas o Greenpeace Do México Ele publicou Um guia do sexo verde Vamos lá Vamos lá Os caras não sabem Como atrair leitores Eles tão falando Pra usar camisinhas 100% látex Porque são biodegradáveis Na verdade Eles não curtem Muita ideia da camisinha Porque é plástico É plástico Mas não é toda camisinha Que é 100% látex Não Não são todas E mesmo a 100% látex Ela demora 20 anos Pra se decompor Mas o látex É um material Orgânico Então meio que facilita Eu acho que o Greenpeace Queria dizer Gente Vamos sem Vamos sem Até verde Porque sem é verde Entendeu Mas já que eles Não puderam falar isso Aí tem substituir Uma parceria Greenpeace Igreja Católica Vamos miar a camisinha Tem uma que é boa pro Heitor Substituir a vaselina Que é a base de petróleo Por saliva Ah Que senhora Ai já cuspe Menino Sei que é isso Gente Com essa falta de água ainda Bicho Com essa falta de água Cuspindo o grudão Eu tô jogando com a vaselina Na minha boca né Que tá sem água Tá sem saliva Mas se for pensar Realmente Faz todo sentido né A vaselina é um produto É totalmente sintético né E a saliva tá aí né De graça Mas não dá pra usar sei lá Óleo de irassol Que também é apolar Não Cara Aí tem gente que usa Pastel Tipo langú O cara que compra a vaselina Ele tem uma certa Dignidade Mas tem gente que usa Toda sorte De Produtos de cozinha Sempre aparece Nos jornais sensacionalistas Aí dependendo do óleo Também é geneticamente Modificado O produto que faz O geneticamente modificado Produz um monte de insumos Um monte de agrotóxicos Imagina o óleo de commodities né É Sabe Mais lixo Aí mexe com mercados futuros Uma loucura Então a saliva é indicada Fazer sexo no escuro Ah que isso gente Porque é Quero 3D High definition Eu gosto de ver em cores Mas o sexo O sexo Iluminado Ele normalmente É iluminado a luz É elétrica Energia elétrica A gente vai falar divina Sexo Iluminado Do senhor Energia elétrica Então gera Um desperdício aí Que não é legal Na verdade Então a dica é Faça na verdade de dia O sexo então né Pode fazer de dia Boa Boa No trabalho Perfeito Perfeito Trabalhe Antes de ouvir o BSC O pessoal faz o combinho No trabalho Vambora Nossa É verdade Langeris Biodegradáveis Mas peraí Também gente A pessoa fala Como se fosse jogar Langerie fora Depois de um uso É aquele sexo comum Que você costuma Mastigar o sutiã Da pessoa Você tá comendo Entendeu É que tem jeito É que você Rauninho Você tá fazendo sexo Muito arroz Com feijão Entendeu Sexo bom mesmo É Você rasga tudo É animado Você quebra tudo Eu sou contra Langeris Então é uma Langerie Por noite Cara É uma Langerie Por noite Eu sou completamente Contra Langeris Porque pra mim O sexo tem que ser Improvisado Tem que ser a coisa Do momento Você gosta de vestir Langerie Você tá muito preparado Você já marcou Hora pra transar Como assim cara Não tem que ser papo Mas a vida Ela veste Langerie Mesmo que ela não vá Fazer sexo Você acha que ela só Coloca Hoje eu vou dar Vou colocar Langerie As minas A calcinha é da Souvenir Não é Promocional Não é A anha da sucata Na morada Então é Pra evitar Jogar fora A Langerie Usa uma Langerie Por exemplo De algodão Que deve ser Um material super confortável É melhor É melhor Do que o poliéster É melhor? Caralho As pessoas gostam De natural Quantas Langeries De algodão Você já Utilizou? Eu vou falar Uma coisa muito chocante Ai meu Deus Ai meu Deus Não precisa nem falar Que eu já fiz A imagem na cabeça Que por acaso Que mulher tem muito Mas eu já tive Uma cueca sem costura Então foi nessa pegada Especial Mas sem costura Nenhuma É normal Não é? Eu não entendi Em que momento A costura quebrou Os valores Da sociedade Porque não é qualquer Material que é sem costura Tem que ser um material Especial Do jeito que ele prometeu Eu já imaginei O Raul Nid Langerie Mas essa sem costura Incomoda um pouco Eu já usei também Porque ela vai dando Aquela cavadinha Ela entra em lugares Que ela não devia estar Ela não sabe Onde é que ela tem que estar Ela é o colando Wolverine Ela vai pegando Todas as arestas Todas as busgas Aí a outra dica De produtos eróticos E vai com esse pensamento Pra feira Aplica o olhar Na feira Entendeu? E você vai chegar em casa Contente do mesmo jeito Lá na feira Você vai encontrar Lubrificante Vai Vai com uma pimentinha Pra dar uma estimulada Em zonas erógenas Eu penso diferente Não é que você tem que Se preocupar Porque o plástico Não vai se degradar Porque ele é de PVC Você tem que dar Um outro uso É, faz igual A Skol fez um tempo Tipo, pega o lá E fala Ah, você pode transformar No abajur Depois de tomar Aí você pega o produto Transforma em outro objeto É por isso que o pobre Ele produz muito Mas sem dúvida nenhuma Muito mais lixo Porque vai passando Pra frente Vai passando pro pobre O pobre uma hora Ele tá em casa Com oitocentos vasos Feitos de Sei lá, garrafinha d'água Tem um abajur Feito de vibrador E o que também Eu queria falar Pra essa galera Biodegradável Sustentável Tem um pouco de bom senso Também, né Porque, por exemplo Em São Paulo Agora tem um No centro, né No centro expandido Acho que não pega Nenhum de nós Mas tem muito Eles acho que estão Até dando Para os comerciantes Não sei o que Uns sacos de lixo Biodegradáveis Só que, cara Ele é um quarto Da finura Num saco de lixo Normal Então, eles Todos eles rasgam É aquele plástico bom É aquele plástico grosso É, aquele preto Você tenta enfiar o dedo Assim pra rasgar E não rasga Tem que cheirar Petróleo o plástico Tem que tá Tem que cheirar Tem que tá olhoso Tem que derreter E pôr no tanque do carro É ele Esse que é bom Esse que o Rory tá falando É aquele que você Só tá segurando ele normal Pra levar de um lugar pro outro E na parte que você segura Ele já vira uma luva plástica Tá ligado Porque o dedo Ele vai enfiando E ele vai abraçando os dedos Ele vira uma luva no final Tem que ter um pouco Mas eu acho importante As pessoas incentivarem A reciclar o lixo Tem empresas que reciclam o lixo Eu reciclo o que dá Vamos dizer assim Tem um Vamos dizer assim Um certo limite ali Que também não compensa Tipo, às vezes você come E tem alguma coisa plástica Alguma vasilha Você não vai ficar separando Se tiver resquícios de oleosos Mas é algo bem óbvio Sacolinhas Garrafa pets Esse tipo de coisa O mínimo que você faz É colocar no lixo reciclado Não jogar lixo na rua Tipo, só não atrapalhando Já Uma dúvida que eu sempre tive Muito grande E eu realmente vi uma matéria Sei lá De algum órgão especialista nisso É aquela dúvida Será que eu lavo o lixo Que tem que ser reciclado Você tira o iogurto Você tem que lavar Não sei o que E não Nenhuma embalagem Que você tem que lavar Porque eles vão fazer Uma higienização Que eles não confiam em você Na verdade no Brasil Também é importante dizer Que aqueles quatro lixos Eles não funcionam Os produtos reciclados Eles misturam todos Na esteira Eles misturam todos A nossa coleta É feita de duas etapas Mas não Volta um pouquinho Você falou que não precisa Lavar o lixo É, não precisa lavar o lixo Você vai gastar água E eles vão lavar de novo O que não pode São que tem resíduos oleosos Porque realmente O óleo é muito difícil Lavar Você sabe Tem que usar detergente Então na verdade Não pode Resíduos O plástico O papelão Que está com óleo Já meio que não dá Para reciclar Na verdade Dá muito trabalho E no Brasil Como eu ia falar São feitos Em duas etapas É o lixo normal E o lixo reciclável Desse jeito e ponto Vários países Para o Japão Eles fazem Separadamente Por isso que os lixos Estão coloridos Eles separam E separam direitinho Duas coletas Em outros países Eles fazem coletas Específicas Falando do Japão Mesmo Que é o mais Noia É um dia Para cada lixo Mas a ideia É educar Entendeu? Tipo Se souber A diferenciação Se souber Colocar cada um no lugar Daí talvez Eles começam A fazer o procedimento Mas na verdade É mais caro Esse separadinho Os quatro Que seriam em cinco etapas Na verdade Ainda tem o de pilha Tem o de isopor Então você ouvinte Que sempre se achou Barbarizando Que jogou uma latinha No censo de papel Não adiantou nada Vacilão Nossa Sou revolucionário A sociedade Todos os três A sociedade E a A gente sempre tem o Bobeta Dicas BSC Quando a gente tem esses assuntos Mas problema Dicas não Dicas de como você pode Reduzir o lixo É O do chiclete é uma boa Qual que é do chiclete? Chiclete vira asfalto Chiclete vira asfalto Isso daí é uma coisa Como que é? Chiclete vira asfalto Você joga na rua Mas na rua na rua Não na calçada Nem no bueiro Nem no bueiro Ele se junta ao piche Cara mas é muito difícil Você controlar Pra onde vai o seu chiclete Ah cara Você tá em alta velocidade Cuspindo pela janela Vídeo fechado Foi na sua cara Voltou É isso entendeu Problema Você pode tentar comer Uma parte do seu lixo Dá uma brida lá Vê o que tem lá Pô Dá uma bridinha Somos É o orgânico Boa parte disso aí Você já dá pra comer Antes de ir pra composteira Come a caçada banana Não Ó na dúvida Pega o lixo que também Não é orgânico Faz chá Porque tudo dá pra fazer chá Não Então pega lá o resíduo plástico Fazer um chá Na dúvida com chá de fita Aí dá O importante O importante é Que as pessoas não prestem atenção É que o lixo de eletrônicos Ou se não Pega as pilhas Ou pega o resto do lixo Se você não conseguiu fazer nada Dá pro teu filho Sempre tem aquele dia de Ah faz seu brinquedo Que a galera distribui um monte de lixo Pra criança na escola Ela tem que montar o brinquedo dela Dá toda semana pra ela Falar Ó você vai ter que montar Brinquedo com isso aqui Entendeu Dá na cara dela Vai lá resolve Faz na escola É o lego É o lego de verdade É o lego roots Exato Você dá um teco de papelão E cola Vai moleque É lego Brinca aí Uma dica pra economizar também Você que tá em casa Pega a sua impressora agora E taca ela na parede Que isso vai economizar Vai salvar árvore Vai economizar lixo Vai economizar produto químico É uma boa também Cara não tem necessidade De tanto papel que a gente recebe Eu fico puto com isso Sim sim Você usa rascunho Imprimido dos dois lados também Sim Você recebe um livro Se você pegar tudo junto Dá um senhor dos anéis por semana De conta que chega Negócio do banco O banco te ama Você tá devendo pro banco Olha o seu crédito Olha o banco de novo Cara é muita coisa Aquele e-mail que vem De e-mails corporativos Geralmente no final Sempre tem alguma mensagenzinha E vários deles tem Ah Pense duas vezes Se você realmente precisa imprimir Esse e-mail Quando eu leio isso Eu penso Puta eu preciso desse e-mail impresso Vem Pense duas vezes antes de imprimir Eu falo Puta esse pau precisa dele impresso Você pensa duas vezes em imprimir É E aí eu imprimo Eu vi uma teoria que A energia que é gasta Pra transmitir E armazenar Aquelas duas frases É maior Sem dizer É maior do que Se você fosse imprimir Eu vi isso daí Pode crer Fizeram Não sei se é verdade Verdade Agora tem uma Rede de supermercados Francesa Muito bacana Eles fizeram uma campanha Justamente contra O desperdício de comida E chama Intermach E a campanha chama Inglourious Fruits and Vegetables Fera Os que são feinhos É E aí que eles fizeram o que? Eles pegaram Frutas que são Frutas e vegetais Que são descartados Durante O processo de seleção Porque eles são feios Sei lá Tipo a banana Tem muitas pintas na casa E aí a galera Não vai comprar E isso Já era um desperdício animal De frutas E vegetais E comida Que tá faltando Em muito lugar Isso a feira pública Já faz desde sempre É a hora da chipa mesmo Que põe tudo barato E você compra um feião Mas eu não sei se na feira Também não rola Uma seleção pré Ah rola Com certeza rola Não, não Mas qual que é a ideia Desses supermercados E aí o mercado fez o que? Ele colocou Essas frutas e vegetais Sei lá Tipo uma cenoura Que ela não é Uma cenoura Do jeito que você imagina Uma retinha assim Ela é um negócio Tudo cagado E aí eles começaram A vender com 30% De desconto As frutas feias Eu acho que é pouco Acho que é pouco Acho que é pouco E vamos partir do preceito Que o supermercado também Ele descartava aquilo lá Porque era o modo mais barato Os supermercados geralmente Não vão muito atrás Para ver o que ele fazia depois Porque é mais barato Ele descartava do que ele ver Todo um procedimento Para ver como aquilo lá Podia ser aproveitado Então vender Isso é realmente Uma solução mais lógica É, são os fabricantes Os produtores Os agricultores Que descartavam isso Ah, entendi Antes mesmo de chegar É, não chegava Nunca no mercado Porque o mercado também Não ia aceitar É, então Exatamente E aí enfim Eles vendem com 30% De desconto E eles fizeram Uma parada muito legal Para poder provar Que essas frutas Tinham o mesmo gosto Enfim A mesma qualidade Eles fizeram sucos E venderem copinho Entendeu O suco E a galera começou a tomar E viu que tinha o mesmo gosto Ela era só ela feia É, na verdade Então você que está aí Desperdiçando as pessoas feias Faz o suco delas Às vezes você consegue Mais um suco Mais um 30% de desconto Entendeu Ainda faz um suco Ainda faz um suco Mas enfim Isso daí é complicado mesmo Porque a ONU Lá Algum órgão da ONU Chegou a fazer um estudo Que falava que O mundo descartava Um terço da comida Por besteira Sobretudo de frutas E legumes feios E um terço Cara, eles podiam Saciar meia a África O resultado É que esgotou No mercado Entendeu Ninguém mais compra fruta bonita Não Eles não tem Frutas feias o suficiente Para Atender a demanda da galera E a galera começa A ter que comprar fruta bonita Por 30% a mais Verdura feia É o novo preto, né Acho que Meu Deus Uma dica boa também Diego É Papel higiênico Na descarga ou no lixo? No Brasil No lixo Na descarga Forever Não Não, não, não Eu trabalhei na Secretaria Do Meio Ambiente Em todas as privadas Na verdade A sua região E aí você vai precisar Ir atrás Se tiver o mínimo De tratamento De água Você pode jogar Você tem que jogar Na água Porque não produz O saquinho plástico E na verdade Eu não sei quantos porcentos Mas é um número muito alto 50% do papel higiênico Se degrada Sei lá Em minutos Em uma hora Na área privada Por isso que é importante Jogar Mas por isso que eu disse Brasil Pegando a maior parte Da estatística A gente tá falando Os maiores são São Paulo Rio de Janeiro E acho que tem mais Outro estado Que faz forte Tipo esse tratamento Grande parte dos estados Dá pra descobrir Vai atrás Mas grande parte dos estados Tem que ser jogado Momentaneamente no lixo É o encanamento Sobretudo de prédios Porque tem vários Que não aguentam Aí entope E bicho Tupi privada Eu aceito a pessoa Que joga o papel Na descarga Mesmo que a cidade Dela não tenha Cara Planta uma árvore Entendeu Eu planto Eu refloresto A Amazônia inteira Mas não me tiram Mas é que isso vai Contaminar também O lixo Às vezes o manguezal Sei lá onde Ah eu compro Os carangueiros Jogo lá de volta Eu não sei o que eu faço O que você Não me tiram Os carangueiros O cara O cara mora Sei lá Morou no Combrou um quilo De canicama E joga ali Pronto Fiz da minha parte O cara mora no Paraná Chico Sainz Pegando siri lá Uma população de peixes Sei lá Que ainda vai jogar Um caranguejo No rio Eu dou dinheiro Para o peixe Eu não sei o que eu faço O que você não pode jogar Tira o meu papel Do privado O que você não pode jogar É fio dental Camisinha E absorvente íntimo Por exemplo São coisas que você Não pode jogar Na privada mesmo Também São coisas que passam Nas suas mucosas É Se ela não joga nada Que não seja papel higiênico E mais uma coisinha Também para finalizar Acho que vocês estão Afim de terminar É óleo Óleo não pode Ficar jogando óleo Na pia Pelo amor de Deus Não É ridículo Quanto contamina Depende da casa É sério Mas calma aí Aí é a casa do futuro Aí no Atualmente tudo isso O destino final Via de regra É rio E óleo é a pior coisa Na água É muito difícil Óleo na água É ridículo E tem Vários lugares Já tem a coleta Se não tem Você pode ligar Na prefeitura E se informar Porque eles tem Às vezes coletas Por pedido Você fala Em tal lugar Onde você está A prefeitura vai saber O que ela pode fazer Para recolher Nesses casos Nesses casos é melhor Ainda que não seja O adequado também Botar numa garrafa Plástica Numa garrafa de leite E jogar no lixo comum Não jogar na pia Não joga Mas tem casos Que tem O tratamento Tem caixas Coletor de gordura Isso Exatamente Mas aí você faz o que Com o controle que você coleta Ele passa num filtro E você descarta o filtro Mas você pode Enquanto isso Você descarta Também no lixo comum É descarta no lixo É apropriado Mas você não precisa Ficar com essa paranoia De ai caiu uma Caiu uma gota de óleo É raro isso né Vocês tem isso Na casa de vocês Minha mãe tira fora né Porque ela faz sabão Esse é Hop dela Mas tem um Cara tá certo Certíssimo Certíssimo Mas é um hobby interessante né E a gente valoriza Quem tá certo Agora essa nova política Aparentemente a gente apoia Nova política Mas mano Você viu tanta especificidade Que a gente já falou Nesse programa Então vai atrás De como é Na cidade onde você tá Na casa onde você tá No prédio onde você tá Cada um vai ter uma observação Uma coisinha dessa Dá pra pegar né Uma coisa que independe também É a galera comprar Produtos de empresas Que tem consciência Ecológica Enfim Que dão em conta A sustentabilidade Porque Meio que Quando você compra O produto De empresa que ajuda Ou não o meio ambiente Você tá incentivando Aquela política É isso aí É isso aí Cara eu fico feliz né Quando o programa é produtivo Engraçado É verdade né Não é É uma característica É muito bom É o time O time hoje né É Tem uma espécie Quando o time ajuda Caindo mais pra esse lado né Como é que é do norminha né Quando o Neymar não joga Os outros destacam É isso O resto do time aparece Sensacional pessoal Esse foi mais um episódio Do BSC Curta a nossa fanpage Se você não curtiu Acompanhe Facebook.com Barra Bobo Sem Curte A gente tá no iTunes Estamos no Twitter também É o Arroba BSC Humor Vai lá no SoundCloud Tem lá todos os episódios Você pode compartilhar Você pode comentar Mande seu e-mail pra gente Contato Arroba Bobo Sem Curte Este foi mais um BSC Abraços O que é isso? A CIDADE NO BRASIL